A Prefeitura de São Luís inicia amanhã no auditório da Faculdade Pitágoras do Turu, das 7 até as 10 da noite, uma série de audiências públicas para a apresentação da proposta de revisão do Plano Diretor da Cidade. O Plano Diretor é o principal instrumento normativo e orientador da política de desenvolvimento urbano e rural de qualquer cidade. Para entender um pouco melhor, eu recebo o presidente da Fundação Municipal do Patrimônio Histórico, Aquiles Andrade. Por favor, Aquiles, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Gisele. Vamos tentar traduzir de outra forma o que é o Plano Diretor, de uma forma mais simples para as pessoas de casa entenderem. A legislação brasileira, a Constituição Federal, ela coloca que o principal instrumento para a implementação da política urbana nos municípios brasileiros é o Plano Diretor. Todas as cidades que têm acima de 20 mil habitantes, elas têm que ter Plano Diretor. Então, como elas têm que ter Plano Diretor, São Luís também tem Plano Diretor. E agora nós estamos em fase de revisão do nosso Plano Diretor. Então, o Plano Diretor, o que tem no Plano Diretor que impacta, por exemplo, a vida do cidadão lá no bairro? Por exemplo, na hora de fazer uma construção, por exemplo, o que a gente pode dar de exemplo pessoal? O Plano Diretor trabalha em diversas políticas. Ele trabalha com a questão da política urbana e as políticas que estão afins. Por exemplo, a mobilidade, a questão da maneira como você vai se locomover na cidade, ela vai trabalhar também com a questão da infraestrutura, do saneamento, vai trabalhar com questões relacionadas à habitação. Então, são várias políticas que estão contempladas dentro dessa questão da política urbana, que é algo que está sendo discutido hoje com a revisão do nosso Plano Diretor de São Luís. Há algumas regras à lei que precisam ser seguidas por construtoras, por... não? Nesse caso, a gente já está falando da regulamentação do Plano Diretor, que são os instrumentos. O Plano Diretor trabalha as diretrizes. Basicamente, o Plano Diretor vai orientar em qual é a cidade que nós queremos para os próximos 10 anos. Agora, Aquiles, a gente já tem um Plano Diretor. Por que isso precisa ser revisto de tempos em tempos e por que principalmente precisa dessa discussão com a sociedade que se começa agora? Porque a cidade de São Luís hoje não é a mesma cidade de 10 anos. Assim como a cidade de São Luís daqui a 10 anos não é igual a de hoje. Então, como é um instrumento que trabalha essa política urbana, é como você tivesse uma situação hoje e a sua situação daqui a 10 anos fosse diferente. Você tem que repensar a sua postura, a sua situação em relação ao mundo e aos fatores que existem e que vão influenciar na sua visão de cidade. A gente já tem quanto tempo esse Plano Diretor atual? Nosso Plano Diretor é de 2006. Então, nós tínhamos que revisar com 10 anos. Em 2016, iniciamos a revisão. É. Iniciamos a revisão e hoje nós estamos já na fase de audiências públicas. O Conselho da Cidade, que é formado por diversos entes da sociedade representativa, ela fez a revisão desse nosso plano, todos os capítulos, todos os títulos, durante um ano e agora nós estamos indo para uma nova etapa, que é a etapa de audiências públicas onde haverá participação efetiva da comunidade. E esses itens, essa revisão que já foi feita, o que já tem preparado, isso é submetido nessas audiências? Sim. Isso pode mudar também de acordo com o que isso vai... Apresentado nas audiências públicas, a população se manifesta. Ainda tem mais, depois que essas audiências públicas acontecem, esse Plano Diretor é enviado para o Prefeito e o Prefeito envia para a Câmara, onde haverá um novo momento de discussão juntamente com a Câmara. Ou seja, ainda tem diversos passos até finalmente você ter ali o documento finalizado, né? Exato, mas o mais importante de tudo é que como toda política no Brasil, urbana ou qualquer política que vai ser implementada, é necessária a participação da sociedade. Então, por isso que a Prefeitura de São Luís chama a sociedade de São Luís para participar das audiências públicas. A primeira audiência pública vai acontecer na terça-feira, amanhã, a partir das 19 horas, no auditório da Faculdade Pitágoras, no Turu. Então pode ir todo mundo àqueles... Todo mundo, é aberto ao público, todo mundo que quiser participar. Mas se o Turu não for perto da sua casa, nós temos outras oito audiências públicas que serão distribuídas de acordo com o território de São Luís. Já tem os locais, já? Já. Para isso, é interessante que você entre no site da Prefeitura de São Luís, sauluís.ma.gov.br, e lá nós temos todo o calendário com as audiências públicas, os locais onde elas acontecerão e os horários onde elas acontecerão. No total, são nove audiências públicas. A primeira acontecerá amanhã, no Turu, no auditório da Faculdade Pitágoras, a partir das 19 horas. Eu tenho uma cola aqui, se você me permite, Aquiles. Vamos lá, para poder eu já deixar o pessoal já de sobreaviso, tá? Porque eu acho interessante justamente avisar que quem não puder ir, por exemplo, amanhã, ou se o bairro for muito longe, para a pessoa procurar o bairro que for mais perto para ela participar. Porque a gente fala muito, cobra muito a gestão municipal, ou estadual, ou federal, e a gente, no momento, tem que ter a oportunidade de participar e de dar o nosso pitaco, a gente não vai, né? Então, é a oportunidade agora do pessoal dar o pitaco, são as audiências públicas. Afinal, é a cidade que a gente quer para os próximos 10 anos. Então, vamos lá. O calendário das audiências. Dia 15, que amanhã, terça-feira, começa, no auditório do Pitágoras, na São Luís-Rei de França, das 19 às 22 horas. Aí, dia 17, que é na quinta-feira, no auditório da Casa do Trabalhador, que fica ali na Avenida Gerônimo de Albuquerque, no Calhau. Mesmo horário, né? Das 19 às 22 horas. Aí, dia 19, sábado, vai ser no auditório do curso de Biologia, o EMA, na cidade universitária, lá no Tirirical. Pronto, já é mais pertinho para quem está naquela área ali. São Bernardo, Cidade Operária, Tirirical, São Cristóvão. E começa mais cedo, no sábado. Lá é mais cedo, é. Às 16. É, 16 horas, 4 da tarde. Vai até 19 horas. Então, o pessoal que vai no dia 19, sábado, é das 16 às 19. Aí, na outra terça-feira, da semana que vem, dia 22 de janeiro, é no auditório Terezinha Jansen, no centro de convenções Pedro Neiva de Santana, que é no Coafuma. Multicentro e Sebrae, conhece, né? Multicentro, é ali. Já volta para o horário... Volta para o horário 19. Durante a semana, é às 19 horas. Só no sábado que vai ser mais cedo. Sábado é que é mais cedo. Aí, dia 24 de janeiro, é quinta-feira da outra semana. Vai ser no auditório da Faculdade de Estácio de Sá, no centro da cidade. Aí, já fica mais fácil para todo mundo, quem quiser ir. Com certeza. Quem pega ônibus, desce ali na Praça da Eudora, já fica pertinho, né? Ou então, já desce logo em frente à faculdade. Aí, dia... Já falei dia 24, quinta-feira. Aí, dia 26, é o outro sábado, na Associação de Moradores do Povoado Andiroba. Pronto, é legal também. Sábado é das 16, portanto, às 19 horas. E o pessoal do Povoado Andiroba. Aí, dia 29, terça-feira, já da semana seguinte, Auditório Central da Universidade Federal do Maranhão, UFMA, para a galera da região Itaquibacanga, na Avenida dos Portugueses. Aí, dia 31 de janeiro, final do mês, vai ser no auditório da FIEMA, ali na Coama, Avenida Jornal de Oboqueque, bem perto do elevado, né? 19 às 22 horas, sempre, durante a semana. Aí, dia 12 de fevereiro, como é no sábado, vai ser das 16 às 19 horas, na Associação de Moradores de Pedrinhas. Mas, então, eu acho que... A distribuição é para que todo mundo possa participar. Está bem espalhado isso. Interessante. Vamos fazer o seguinte, rapidinho, antes de... Vamos colocar isso aqui no portal MA10 também, para poder o pessoal... Ótimo, perfeito. Legal? Daqui a pouquinho, está no MA10, para poder o pessoal acessar. Ou pelo site da Prefeitura, ou pelo MA10, tá? Aí você ia complementar alguma informação. O importante é que todas as audiências vão tratar sobre os mesmos temas. Então, se você for em uma audiência pública, você quiser ir em outra audiência pública, ou você pode ir, mas os temas vão ser tratados para que toda a sociedade, toda a cidade de São Luís, possa ter acesso às informações que estarão contidas nesse nosso novo plano diretor. Aquiles, eu quero agradecer a tua presença aqui, tá bom? Sempre à disposição. E vamos colocar essa informação no MA10. O pessoal pode acessar o site da Prefeitura também. Participe, vá lá, dê o seu pitaco, entenda o que está sendo proposto. Se você quiser propor alguma coisa também, vamos lá discutir. Participação do cidadão é importante. Tudo bem. Até. Obrigado. Obrigado.